Cabo político, cangaceiro. Dono da rua, desafiante de mestre Bimba, criador de frases marcantes. Este foi mestre Kaysara. Já deixe seu like, e se inscreva no nosso canal. Vamos conhecer agora, um dos mais ilustres e polêmicos mestres da história da capoeira. Foi no Recôncavo Baiano, um lugar de muitos mistérios e muita magia que nasceu um dos maiores nomes da história da capoeira de todos os tempos. Foi no dia 8 de maio de 1924 nasceu Antônio Conceição Moraes, que futuramente seria conhecido como Mestre Kaysara. A infância humilde e sofredora não impediu esse cachoeirano de mergulhar de cabeça nas várias manifestações que o Recôncavo, o berço da cultura brasileira, proporciona aos privilegiados nativos do lugar. Além de respirar as tradições ancestrais. Kaysara também conheceu outras culturas, foi praticante de jiu-jitsu, boxe, luta livre e luta greco-romana. Porém foi na capoeira que escreveu a história e ficou famoso no mundo todo. Em 1938, aos 14 anos de idade começou a praticar capoeira com o Mestre Aberê, esse lhe ensinou os segredos e mistérios da capoeiragem, mas foi o Mestre Valdemar que lhe aperfeiçoou no canto e no toque de berimbau. Mestre Kaysara foi uma das figuras mais polêmicas da história da capoeira. Ao longo dos seus 59 anos de capoeira, se meteu em tantas histórias, que não caberiam em um só vídeo. Vamos a algumas delas. Dos bois, as brigas Durante a sua juventude, Kaysara trabalhou de abatedor de bois. O próprio dizia que quando queria arrumar uma encrenca, matava o boi e bebia o sangue, e saía feito um louco procurando brigas. Rodou a Bahia testando a capoeira, ao todo foram 27 cicatrizes pelo corpo causadas por ferimentos de balas, navalha, faca, punhal, facão e etc. Cicatrizes essas que ele fazia questão de mostrar erguendo a camisa durante uma ladainha, pronunciando a seguinte frase, Iê, sou mandingueiro. As confusões com a polícia Ao mesmo tempo que era preso pela polícia por desacato, brigas, capoeiragem, ou algum outro tipo de confusão, Kaysara se contradizia pela sua autoridade reconhecida por muitos dos soldados do seu tempo, que não ousavam prendê-lo. Kaysara e o prefeito Nos anos 60, o mestre Kaysara juntamente com o mestre Traíra, usando a capoeiragem trabalharam fazendo capangagem política, para o então prefeito de Salvador Antônio Carlos Magalhães. Kaysara no cangaço O mestre dizia com orgulho que fez parte de um bando de cangaceiros ainda na adolescência, narrava com emoção as suas performances no bando, mostrava para todos a foto dele vestido de cangaceiro ao lado dos companheiros. Dizem que hoje essa foto se encontra em poder dos seus familiares. A inseparável bengala A bengala que o mestre sempre carregava e se apoiava, não era apenas um objeto para descanso e equilíbrio de um idoso, pois dependendo da situação, tornava-se uma arma fatal. Aquela bengala lhe foi dada pelo seu mestre Aberri antes de morrer. Segundo o próprio Kaysara, o seu mestre também usava a bengala, pois além das suas utilidades era também um sinal de elegância. A cobra mordeu Kaysara, e morreu Segundo o próprio mestre Kaysara, certa vez foi picado por uma cobra jaracuçu, porém o mestre apelou para o seu santo, e após rezar, a cobra morreu, em seguida ele fez o corrido. A cobra mordeu Kaysara e morreu O famoso desafio de mestre Kaysara a mestre Bimba A capoeira regional Esse aqui está O único goleiro que teve a coragem de entrar na academia e desafiar a pantera negra da capoeira regional O mestre Bimba Saiu com a cara quebrada Mas chegou lá e foi o único, deixou o nome na história, porque eu no seu lugar não tinha essa coragem, viu mestre? E quando ele faleceu, foi um dos primeiros que, Antônio Carlos Magalhães, ele era governador E em França de Teixeira, era trabalhador, era dono da Rádio Clube Foi quem mais labutou para trazer o corpo dele para cá E quem zelou do corpo dele muito em Brasília, foi um aluno meu chamado Caixote Sabu Tá com o meu, entendeu? Mas era um homem que ele via as minhas brigas E eu aí cheguei e disse Eu disse Certa vez, Caixara foi até o nordeste de Amaralina numa formatura do mestre Bimba E sentou-se como espectador na plateia Alguns turistas chamavam pelo nome do mestre Bimba que ainda não tinha entrado Foi nesse momento, que Caixara gritou O mestre sou eu Os discípulos do mestre Bimba, quiseram tirar satisfação Porém, Bimba disse Vamos fazer a exibição, depois a gente acerta tudo No final do evento, ambos foram jogar E em um determinado momento, Bimba lhe aplicou uma bênção Partindo os lábios e lhe quebrando o nariz Caixara então disse O que é isso mestre? Mestre Bimba, então deu a famosa resposta Isso é pé, meu filho O arrependimento e pedido de perdão ao mestre Bimba Em novembro de 1972, quando Bimba se despedia de Salvador para ir residir e trabalhar em Goiânia O mestre Caixara, que há muitos anos não falava com ele, foi fazer as pazes com o antigo mestre e disse Sou o terceiro mestre da Bahia, depois do senhor e do mestre Pastinha Desculpe a minha ousadia Não vá embora Essa frase nasceu, depois que um jovem rapaz hoje conhecido no mundo da capoeira se apresentou como mestre, em uma roda onde Caixara era uma das atrações Ao questionar o rapaz sobre a sua história na capoeira pronunciou a seguinte frase Coloque-se no seu lugar de aluno, roupa de homem não dá em menino rapaz Em 1969 gravou um LP, com cantigas de capoeira, toques de berimbau e samba de roda O disco que se tornou uma relíquia da capoeira tem como título o nome da sua academia Academia de Angola São Jorge dos Irmãos Unidos do mestre Caixara Academia essa, que era sempre representada nas cores da famosa camisa verde e vermelha que o mestre sempre usava em suas rodas Assim era o mestre Caixara, conhecedor e defensor das tradições, valente, porém com a alma de uma criança, polêmico, sério, extrovertido, brincalhão Caixara era imprevisível, foi o rei do Pelourinho em período onde a boemia comandava aquele lugar Ali estavam presentes os donos da noite como, prostitutas, traficantes, bicheiros, travestis, leões de chácaras, bicheiros etc Todos tomavam a sua bênção e respeitavam a figura mais respeitada do Pelourinho No dia 26 de agosto de 1997, a Bahia, a capoeira e toda a cultura brasileira choraram Caixara partiu, deixando muita tristeza nas rodas Porém o seu nome, esse se tornou imortal e hoje roda o mundo através da capoeira Gostou? Então deixe seu like, e faça já a sua inscrição e não fique de fora das novidades que estarão por vir Gostou? 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 Gostou?